Foi resolvido. Agora, o que me chama a atenção é que houve a denúncia, a denúncia foi para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, ela foi encaminhada. A denúncia dizia que a diretora da escola tinha dito que as crianças tinham que tomar muito cuidado com a matriarca da comunidade cigana, porque os ciganos tinham o hábito de cozinhar as crianças, colocar as crianças para servirem de alimentos. E isso provocou, essa é a denúncia que existe, e a direção da escola nega, mas o que me chama a atenção é que não houve nenhum tipo de procedimento. Nem as instituições do Estado que deveriam apurar, porque tem que apurar, a denúncia é de uma gravidade imensa, então teria que ter sido feita uma apuração. A diretora que se diz que é inocente, uma apuração atestaria isso também, mas aí não houve nenhum tipo de apuração. Se é que houve um mal-entendido, que não foi bem isso que ela quis dizer, ou coisa que o valha, uma apuração poderia esclarecer, mas não houve nada. Mais uma vez, os ciganos foram invisibilizados, fizeram uma denúncia que não houve qualquer tipo de procedimento. Agora, em função, inclusive, desta audiência pública, desta visibilidade, começou a caminhar. Tem uma semana, por volta de uma semana, que começou a caminhar, já com o anúncio dessa audiência pública, do Dia do Cigano, mas passou um ano absolutamente inexistente a denúncia. Um ano sem nenhum tipo de providência. Essa denúncia foi encaminhada para a Secretaria de Educação, foi encaminhada para Direitos Humanos da OAB, para vários órgãos, para a polícia, enfim. E agora começou a andar.